Vem a tristeza Me entristecer Mas a lembrança Como a esperança me faz viver Se sou tão rica Com tantos sonhos Como esta casa Me pertencendo Toda impolente E eu me ver nascendo Todos os dias Mesmo nos dias Que vão morrendo Pois com certeza Tem sempre um dia Em nossa vida Que vai nascendo Nascendo Mesmo nos dias Que vão morrendo Que vai nascendo Que vai nascendo Que vai nascendo Toda impolente Que vai nascendo